Bom dia, meus amados irmãos e amigos, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui diante dos irmãos, esse domingo, para falar sobre as promessas de Deus e descrever um pouco sobre as profecias que foram profetizadas por Isaías, que Deus possa nos ajudar a compreender e a ministrar todas as palavras. Hoje nós vamos falar então sobre a soberania do reino de Deus. Dando sequência aos estudos das profecias de Isaías, hoje vamos dar então a dimensão da soberania do reino de Deus, a maneira poderosa que Deus se revela pelos profetas. Vamos orar? Bendito e amado Deus, muito obrigado Senhor por mais essa manhã, Senhor, na Tua presença, pelas bênçãos recebidas do Senhor, quer materiais, quer espirituais. Deus amado, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. As nossas forças são dirigidas pelo Senhor. Nosso conhecimento é dado pelo Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, assim o é, porque o Senhor permite e o Senhor realiza em nossas vidas. Agora, Pai, eu te peço uma bênção especial para esse estudo. Me capacita, me instrui, me ajuda a dar compreensão às palavras lidas e que possamos ministrar a segunda a Tua vontade. Pai amado, pedimos isso no nome santo, divino e poderoso de Jesus. Amém. Nós podemos ver que Isaías estava vivendo num período de grandes mudanças e isso exigia grandes desafios. após as profecias do oitavo século, o mundo não seria o mesmo para o povo judeu, para o povo hebreu. Tanto Isaías como Amós, Oséias. Então, eles proferiram, nessa época, profecias que iriam mudar a história do povo hebreu. Os profetas Amós e Oséias, eles testemunharam e experimentaram a ascensão do império assírio e todas as suas conquistas, inclusive as do próprio reino de Israel. Nos capítulos anteriores, nos capítulos de 1 ao 12, do livro de Isaías, eles falam dos julgamentos contra o reino do sul e, em menores caras, contra o reino do norte. A partir do 13, refere-se ao julgamento das outras nações. O capítulo 13 é uma mensagem de Deus a respeito da Babilônia. Muito antes da Babilônia tornar-se potência e ameaçar a nação de Judá, Isaías já tinha dito sobre a sua destruição, porque ele falava aquilo que Deus colocava no seu coração. As profecias que eram ministradas por homens, mas eram inspiração, eram ordens dadas pelo próprio Deus. Na ocasião dessa profecia, a Babilônia ainda não fazia parte de um império vitorioso, mas fazia parte do império assírio, ela ainda pertencia ao império assírio. E mesmo assim, Deus já tinha dado essa profecia de que ela iria ser destruída. Mesmo antes que ela florescesse, Deus já tinha dito que ela seria destruída. Nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse, a Babilônia é usada como símbolo dos inimigos de Deus. Então, a Babilônia que fisicamente naquela época se tornaria um império poderoso, dominaria grande parte, lá no Apocalipse. Ela é chamada dos inimigos, ela é comparada com os inimigos de Deus. Isaías transmitiu a mensagem do desafio, de desafio, de esperança ao povo de Deus, dizendo-lhes que não confiassem em outras nações, mas somente em Deus. O que Deus espera da gente é isso, que a gente confie nele, que ele tem o melhor para nós. Deus, muitas pessoas confiam no seu dinheiro, na sua posição social, na sua posição econômica, nos seus conhecimentos acadêmicos, mas nada disso é capaz de sustentar, se não for da vontade do Senhor. Deus é principal, é fundamental, é preponderante na nossa vida, na vida dos seus filhos. Então, nós não devemos confiar em coisas que são finitas, mas somente em Deus, aquele que é infinito, aquele que é todo poderoso, aquele que tudo pode fazer. Elias declarou que seus maiores inimigos receberiam de Deus o castigo que mereciam. Isso acontece sempre. A ira não pertence a nós. A revolta não pertence a nós, mas pertence a Deus. Deus há de cumprir todos os seus planos, independente das nossas vontades. Mas, independente dos nossos desejos, Deus vai cumprir todo o seu projeto, toda a sua estrutura, tudo isso está nas mãos do Senhor. A profecia de Isaías teve uma mensagem forte, que demonstra a grandeza e a soberania de Deus, Deus, diante de qualquer outro reino, como podemos ver em Isaías 13, 3. Eu dei ordem a meus certificados. Sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Então, Deus tem um plano perfeito. Ele sabe o momento certo de agir. E Ele age, independente da situação que nós nos encontremos. Nós estamos sempre sujeitos à ordem do Senhor, à ordem de Deus. O Senhor vai ao socorro do seu povo com o braço forte, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Não existe batalha que Deus não possa vencer. Quando a nós parece difícil, parece impossível, Deus entra com a providência, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem todo o poder, toda a glória pertence a Ele. Então, Ele entra com o braço forte para socorrer o seu povo. Essas foram as palavras que o profeta Isaías profere contra os babilônios. Ele dizia, olha, não adianta vir, porque o meu Deus será vencedor. Interessante ressaltar que, mesmo antes de a Babilônia tornar-se potência, Isaías já profetizara que, embora essa nação fosse brilhar em algum tempo, a sua destruição seria tão completa que o solo nunca mais seria habitado. Babilônia foi poderosa. E Deus sabia. Deus já tinha esse propósito. E Ele disse ao povo, eu vou destruir Babilônia. E Ele destruiu. E olha, a Babilônia, onde hoje atualmente situa-se o Iraque, ainda permanece em completa ruína, soterrada sob montanhas de areia. Como a gente viu na época da guerra, invasão nos Estados Unidos, lá no Irã, no Iraque, nós vimos que aquela área é uma área muito arenosa, desértica. Isso provém desde o tempo que diz a Isaías, quando ela floresceu, quando a Babilônia floresceu, se tornou grande. Nós temos na história até os jardins suspensos da Babilônia, da história secular, que era um monumento, grandes monumentos. Mas se tornou uma terra árida, uma terra desértica, porque Deus quando faz, Ele faz de maneira completa. Por meio do profeta Isaías, nós aprendemos que o Senhor é socorro bem presente na angústia e nos tempos de tribulação, e que Ele virá o nosso socorro, independente das circunstâncias, independente daquilo que estivermos enfrentando, e da grandeza dos nossos problemas, Deus vem em nosso socorro. Nós podemos ver em Salmos 125.1 Os que confiam no Senhor, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Isso é o que diz lá o Salmos 125.1 Os que confiam no Senhor, então todo aquele que confia no Senhor, ele está seguro, que independente da situação que ele estiver passando, Deus há de socorrer. Nos versos 6 a 9 do capítulo de Isaías, capítulo 13, fala sobre o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Coisa que a gente vai entender de duas formas, que em determinados momentos pode vir, que virá, né, sobre as nações estrangeiras, mas em outras ocasiões alcançará o seu próprio povo. Então, é uma forma de a gente entender que esse fenômeno, de duas formas, porque esse fenômeno, o dia do Senhor, tem duas funções que a gente pode entender. A primeira função é a dimensão teológica, né, na medida que cumpre um propósito divino de correção com o exemplo, o que ocorreram nos dias da queda do Reino do Norte, que foi dominado pelos assírios, né, em 722 a.C. E, posteriormente, a destruição de Jerusalém pelos Babilônios, em 587 a.C. Então, Isaías já profetizava o dia do Senhor, né, e isso atingiu o povo de Deus, o povo hebreu, né, como ocorreu com os assírios, né, que invadiram e tomaram o Reino do Norte, e, posteriormente, o Reino do Sul também foi atingido, foi dominado pelos Babilônios muitos anos depois, né. Mas, tudo isso era previsão do Senhor. Já tinha sido profetizado por Isaías que tal coisa iria acontecer se o povo judeu não tomasse o rumo certo. E a segunda função é uma função escatológica, né, aponta para os eventos finais da história da humanidade, em relação à vinda de Cristo com poder e glória para realizar o último juízo e estabelecer a nova ordem de vida. Então, temos essas duas dimensões, né, essas duas funções de chamada do Reino de Deus, né, o já e o ainda não, como diz o escritor da nossa revista. O já é aquela que já aconteceu, que foi aquela profecia de Isaías que atingiu o Reino do Norte inicialmente e, posteriormente, o Reino do Sul, porque eles não estavam caminhando no caminho certo do Senhor. Então, foi uma maneira de corrigir, né, de exaltar a presença de Deus e a necessidade de estar cultuando somente a Deus, não se desviando para deuses estranhos, como eles fizeram. E a segunda é escatológica, né, que é nos dias finais, né, que é em relação à segunda vinda de Cristo, que ele virá com poder e glória para julgar, porque ele é o único juiz que pode fazer isso. A função teológica se apresenta no tempo do profeta, como eu falei. Em alguma medida, se repete todas as vezes que o Senhor executa a sua justiça em forma de juízo. Então, nós podemos ver que, não somente naquela época, mas Deus, às vezes, não é que Ele pune, Ele exorta, Ele faz coisas que a gente possa entender que só a Ele devemos dar glória e honra. esse é o já do dia do Senhor, que o escritor falou. Por sua vez, a função escatológica ocorrerá de maneira única, como forma de consumação final da história. É o ainda não do dia do Senhor. Como Ele classificou o já e o ainda não, o já é aquilo que já aconteceu, e o ainda não, ainda está por vir. É certo que virá, mas ainda não veio. O dia do juízo não apresenta apenas juízo, mas também compaixão e consolação. O verso 1 do capítulo 14, nos mostra essa evidência. O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel, e o restabelecerá na sua própria terra. Então, a previsão é essa, a profecia de Isaías, é que eles seriam dominados, mas que o Senhor teria compaixão, teria amor por eles, teria uma coisa melhor para eles, se eles voltassem para o Senhor. E foi o que aconteceu. Agora, a dimensão do já, e ainda não, também é evidenciada no agir de Deus em relação ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, que não muda e continua agindo para nos ajudar. Coisa maravilhosa, né? Em qualquer situação que o buscarmos, não importa qual seja, tudo parece difícil, quando tudo parece difícil, quando parece impossível, o poder do Senhor age em ação, e tudo se torna possível. Porque Ele, como eu falei, é o Deus dos exércitos. Ele tudo pode, tudo está na sua direção, tudo está sobre a sua orientação, está tudo sobre o seu poder. E Ele age da maneira que lhe aprovê, da maneira que é melhor para exortar os seus filhos. que o dia do Senhor seja para nós como profecias de compaixão e consolação. Possamos vivê-lo em alguma medida sabendo que o já de Deus nos alcançou na pessoa de Jesus Cristo. Nós que já fomos redimidos, já fomos lavados e remidos do sangue de Jesus, nós já alcançamos o já. estamos aguardando o ainda não. Que já estaremos na glória, com certeza, porque nós não sabemos o dia que Ele virá. Pode ser hoje ou amanhã, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então, nós podemos ver o seguinte, que esse tema, um tema notável de Isaías é que os não-israelitas se juntariam aos israelitas que retornariam. Nós podemos conferir isso em Isaías 56, 56, verso 6, no capítulo 60, verso 10, no 61, verso 5. A intenção de Deus era que, pela fidelidade do seu povo, o mundo inteiro fosse alcançado, inclusive a nossa geração, inclusive nós. Essa visão passou a construir uma grande moldura teológica que aponta para o advento do Messias como um marco de um aumento no processo de revelação do Senhor, em que o conhecimento universal de Deus e a paz universal são evidências do reinado universal de Deus. Isso já tinha sido falado já por Amós, Zéias, próprios Aías, Miquéias, que anunciaram o castigo de Deus para Israel ajudar, mas que eles receberiam de volta o seu povo. E esse povo, que não seriam somente os israelitas, mas seriam os estrangeiros, os não israelitas, se juntariam a eles e formariam só povo. Que depois, já que veio Cristo e que Paulo pregou e que os discípulos pregaram e levaram a palavra de Deus para todos os recantos e até nós que fomos alcançados. Esse é o povo remido e que foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, Amós exortou os ouvintes, buscai o Senhor e vivei. Lá em Amós 5, 6. Oséias diz, Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Em Oséias 14, 1. Isaías e Miquéias falaram muitas vezes sobre o remanescente de Israel que seria salvo. Podemos ver vários textos de Isaías, como Isaías 4, 3, 7, 3, 10, 20, 11, 11, 38, 5, Miquéias capítulo 2, verso 12. Enfim, e essa visão passou a construir uma grande, uma grande moldura teológica que eu não falei para que a gente possa entender que o reino de Deus ele não estava restrito somente aos israelitas, ao povo judeu, mas a todo mundo, inclusive nós que somos povo de Deus. e a paz universal são evidências desse reinado de Deus. E aí, para concluir, eu queria dizer o seguinte, que concluí, desse reino não haverá depois que Cristo voltar e o grande dia do Senhor, que esse reino não será um reino terreno, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas e toda a revelação de Deus será plena e infalível, onde todos nós teremos a vida eterna, que é a prometida para aqueles que esperam por esse grande dia. Eu agradeço pela compreensão da palavra, agradeço porque para estudar a gente aprende mais, que os irmãos e ouvintes possam ter entendido qual é o plano de Deus, que nós devemos estar sempre buscando os planos dele, buscando estar sempre na presença dele e fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. O povo judeu, o povo israel e judá, que desviaram e eles foram exortados, permaneceram grandes anos cativos, mas Deus tinha a promessa que eles retornariam. E não somente aquele povo, mas que os não judeus, os não israelitas também se juntariam a eles e seriam um povo grande que somos nós. Seríamos alcançados pela palavra de Deus através de Jesus Cristo. Então, nós possamos estar sempre convictos que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Independente daquilo que estivermos passando, Deus tem o melhor para nós. Que nós possamos ter um domingo abençoado, uma vida abençoada, nós possamos nos lembrar que estamos sempre sob o domínio do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, possa nos perdoar das nossas limitações, nossos desvios, nossos pecados, que eles possam ser todos eles perdoados pelo sangue de Jesus. Que a presença de Deus esteja sempre em nós. Bom dia, amigos, e tenhamos, bom dia, irmãos, e tenhamos uma vida rica e plenamente abençoada por aquele que tudo pode fazer por nós. No nome de Jesus é que agradecemos. Amém. 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 Amém.